Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, esse é um glitch novamente aí de duplicar carro, né? De duplicar carro naquele esquema das corridas. Agora é um mata-mata em vez de ser uma corrida, né? Porém, aqui lá tava bugado o dardo, agora na corrida você consegue bugar o dardo, né? O jogo do dardo. Você vai precisar de um motoclube de 10 faixas no motoclube aí, beleza? Eu vou mostrar pra vocês qual é o motoclube que eu uso, beleza? E é de dois pisos, até dá de um piso, mas o processo é diferente. Eu vou ensinar vocês aqui no de dois pisos, beleza? Aí você clica aqui, ó. Comprei esse motoclube aqui, ó, High Week. Esse foi o que deu certo pra mim, o mais rápido. Coloca 10 faixas na garagem e vai precisar de um pouquinho de dinheiro. Depois disso, é só fazer o glitch. Então, pessoal, você aperta o start no controle de vocês. Vamos jogar serviços adicionados ao favoritos. É, jogar serviços adicionados ao favoritos. E vão em mata-mata e acham essa corrida. Tudo faciles, Y, T. Então, pessoal, é... Agora aqui é só confirmar tudo, beleza? Confirma. Confirma as definições. Deixa fechado lá pra não entrar ninguém. E convide o seu amigo. O amigo meu que tá me dando uma força aqui é o Leonardo aí, né? Leonardo Cry aí. No Cry. Que tava dando uma ajuda aí pra mim. Lembrando que você vai precisar da ajuda de um amigo, né? Claro, como eu falei no vídeo. Aí convidou ele, ó. Agora espera ele entrar. Assim que ele entrar... Assim que ele entrar ali, você já clica em jogar, beleza? Aí é o convidado. Galera, também dá pra fazer no... No caso, no Motoclube, que tem dois pisos, né? No caso, que tem dois andares. O que tem... Não, que tem dois andares que a gente vai usar. No que tem um andar só, beleza? Porém, você tem que subir numa rampa ao lado ali, beleza? Eu não fiz ainda. Não testei na com dois andares. Tô testando na com um andar, beleza? Aqui, eu confirmo as definições. Beleza, ó. Lá atrás vai ter aquela rampa lá. Aquela rampa é pra quem vai fazer, no caso... Com um andar. Beleza, ó. Com dois andares, você vai nascer aqui. Seu amigo tá ali parado. Você vai vir aqui, ó. Beleza? Tem que vir rápido, porque senão... Acaba o tempo, você é expulso pra fora. Beleza? Aqui, ó. Você vai subir reto, até bater naquela plaquinha, na setinha ali, ó. E vai virar bem no canto, ó. Beleza? Vai cair aqui. Aí você vai correndo rápido. Mais rápido que você puder. Aqui. Vira pra direita. E aperta pra direita no dardo aí. E confirma duas vezes com um X. Beleza, galera? É... É bem tranquilo. Mas só que você não pode ficar... Enrolando lá, senão não dá tempo. E aqui é o seguinte. Joga um dardo e... Beleza. E pode sair fora. E se você, por acaso, for expulso pra fora, você vai ter que começar de novo. Convidar seu amigo de novo. Aqui, como é um mata-mata, não tem opção de restaurar o dardo. Restaurar igual na corrida aí. Beleza? Aí, aceitou o dardo. Agora você vai voltar. Aqui que é engraçado, que nesse moto... Como... Assim, na hora que você chegar aqui no motoclube, vai ter esses carros aqui, ó. Tá ligado? Olha lá. As minhas motos que eu comprei lá. E esse carro aqui, o LG, ele já tá tunado, né. Que a versão... Já tá tunado não. Já tá com melhoria. Aí, no caso aqui, ó. Se você entra nele, aperta pra direita e você tem que ter um dinheiro pra tunar ele. Beleza? Aí, ele buga desse jeito aqui mesmo. Normal. Beleza, ó. Aqui você vai tunar ele no máximo. Eu vou dar uma cortadinha aqui. Assim que eu terminar de tunar, eu volto. Beleza? Lembrando que ele já vai ter aquele 700 mil de melhoria. Então, qualquer coisinha que você tunar ele aí, já vai dar uma ajuda. Beleza? Então, pessoal. Acabei de tunar o carro aqui, ó. Aí, você... É só sair, né. Clica no caso bola aí. Sair. Confirma pra sair. Você vai sair aqui, ó. Beleza? Aí, o carro vai voltar no mesmo lugar aqui. Você vai sair do carro. E você vai lá na fadio. Beleza? Na fadio que você quer duplicar. Você vai sentar na fadio. Espera aí uns... Uns 3, 4 segundos. Pra ter certeza, a primeira, eu faço sempre assim. Na primeira, eu aperto pra direita aí pra mim... E tunar ela. Beleza? Só que daí, eu só troco a placa da primeira. Eu só faço isso na primeira pra não bugar os carros. Tá entendendo? Não é preciso, mas eu faço isso pra... Porque muitas vezes você troca de sessão. E não trocou a placa do carro. Pode ser que o carro some. Então, eu faço isso pra primeira. Beleza? Esperou uns 5 segundos aqui. Sentou na fadio, né. Sai dela e vai pro carro. Ó. Você pode vir aqui também. Vou só mostrar pra vocês. Ela não tá tunada ainda. Não tá duplicada ainda, ó. Só tem fadio lá, né. E as outras motos. Beleza? Aí, o que que acontece? Você vai sair daqui. E vai entrar no carro. E vai trocar a placa do carro. Beleza? Ó. Você viu lá que não tava... Eu até mostrei pra vocês lá. Pra vocês verem que não tava duplicado. Beleza? Agora você vai apertar pra direita. Vai entrar novamente com o carro. E vai trocar apenas a placa. Nas outras fadios... Aí, eu troco a placa do carro aqui. Qualquer placa aí mesmo, já era. Ah, já tá duplicado. Entendeu? Nas outras fadios, você não vai ser... Não vai ser preciso você fazer aquele processo de entrar com a fadio. Agora é só subir na fadio. Esperar uns 3 a 4 segundos e... E voltar. Beleza? Aqui, ó. Tá vendo lá que já ficou, né. Beleza? Agora vamos duplicar a outra. Você vem aqui na fadio. Na verdade, você espera bugar duas vezes a setinha. Bugou uma vez. Espera mais um pouquinho. Bugou outra. Sai. Lá. Agora é só sair, ó. Beleza? Viu que ela sumiu? Você sai. Ou conta até 5 ali. Vocês contam até 5, meio devagarzão. Volta no carro e troca a placa novamente. Beleza? É isso, galera. O processo é simples. O glitch é fácil. O mais difícil é você conseguir chegar no Dard lá. Mas... Eu, na segunda tentativa, eu consegui. É só vocês prestar atenção no caminho certinho lá. Que não tem erro. Beleza? Ó. Aqui, ó. Troca a placa de novo. Novamente, vai ter mais um carro duplicado. É muito rápido esse glitch aí. E se você chega a fazer aí uns... Média aí de uns... São 10 carros aí. Você gasta uns 10 minutos, 15 para fazer... Não, uns 10 minutos para fazer o carro. Vezes 900 cada um. Você vai fazer aí uns 9 milhões aí por... Por garagem em 10 minutos. Beleza? Ó lá. Agora eu vou mostrar para vocês que está duplicado. Olha lá. 2 LG retro personalizado. Retro, né? Aí eu vou fazer mais um aqui. Lembrando que eu não coloquei todas as fases. Se vocês for fazer, é melhor vocês colocar todas as fases dentro do motoclube aí, né? No caso, eu só vou fazer mais essa mesmo. Que é para vocês verem o vídeo. A montanha faz. Esperei uns 4, 5 segundos ali. Entra no carro. Troca a placa e já era. O carro está duplicado. Mais fácil que isso, galera. Não tem. Esse é um dos glitches mais fáceis aí desses de corrida. Beleza? Aqui, ó. Trocou a placa. Já era. O carro está duplicado. Beleza? Aí eu vou sair agora. Aí, ó. Terminou o glitch. O que vocês vão fazer? Vão trocar de sessão. Beleza? Eu vou trocar de sessão e vender o carro lá para vocês verem quanto o carro está valendo. Beleza? Aqui, ó. Você vai apertar Start. Acabou o glitch, né? Eu vou mostrar para vocês que está... Olha lá. Está vendo que some as fases. Some. Então, quer dizer que está duplicado. Então, tem 3. Tem 3 carros duplicados lá. Tem um lá em cima, né? Que é o primeiro e mais dois ali. Beleza? Agora aqui, ó. Entrou. Vai em GT Online. Encontrar a nova sessão. E assim que voltar, você vai estar com os carros aí na garagem. Beleza? Ó. Eu vou dar uma cortada aqui e volto assim que eu encontrar a nova sessão. Aí, pessoal. Encontrei a nova sessão. Então, continua lá as vagas dos carros. Os carros continuam ali, né? As vagas vazias. Quer ver? Olha lá. Olha lá. Beleza? Olha lá. Todos os Ls ali. Agora é só sair para fora e pedir para o mecânico ou carro ir vender. Beleza? Eu vou adiantar essa parte aqui só para vocês verem eu vendendo. Beleza? Beleza? E aí, pessoal. É só para fazer o vídeo mesmo. Então, eu tunei pouca coisa do carro aí. Beleza? Olha lá. Ah. 700 mil. Beleza? Então, é um dinheirinho legal aí. Galera, era isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Fiquem com Deus.